Boa noite a todos que acompanham a coletiva da Remo TV Bet Nacional, coletivo técnico Gustavo, começando com as perguntas do Paulo Cachiaro da Rádio Clube do Pará. Gustavo Mourinho, boa noite. O Remo mais uma vez não conseguiu vencer aqui, se esperava uma vitória do Clube do Remo. Eu quero que você faça uma avaliação desse jogo, que o Remo não esteve bem, e faço uma pergunta para você. O Remo conquistou um ponto jogando aqui no Bainão, da forma que jogou, Mourinho? Boa noite, Pablo. Primeiramente, nós entramos com a convicção de sair a ganhar esse jogo, com o apoio da nossa torcida, com o apoio do clima também, que é muito difícil aqui. tivemos oportunidade, tivemos oportunidade, especialmente no primeiro tempo, de marcar uma diferença com as situações que tivemos, por clara, mais ou menos quatro, mais penal também. E nos fixemos, é um momento de exceção do resultado, se fez muito esforço, não conseguimos marcar a diferença no primeiro tempo, e no segundo tempo, não tivemos, talvez, tanta sequência perto do gol. E é difícil agora fazer uma avaliação exacta, porque seria... não fazer em esse momento, mas olear novamente tudo o acontecido, anotar um pouquinho e terminar avaliando depois. Por suposto que Marcelo hoje teve novamente uma atuação brilhante no penal e em outras situações que tocou intervenir, mas tivemos a oportunidade. E está a parte humana e está a parte profissional separando assim. A parte humana sempre estamos todos juntos, mas a parte profissional temos que ser mais responsáveis também, porque cada situação é uma opção para ganhar ou talvez para perder. E hoje eu acho que perdemos dois pontos. Próximo jogo fora de casa, como ajustar esse time, Gustavo Mourinho de Goprá, buscar esses pontos fora de casa, contra o Náutico nos aflitos no próximo sábado, e depois, na sequência, contra o Sampaio Correia lá em São Luís do Maranhão? Primeiramente, olear o que temos, lastimosamente, sufrimos a lesão de Tales, Tales ficou machucado, ficou... Não sei como vai ser, acho que está difícil contar com ele, então... Esse é o primeiro problema, sufrimos a expulsão de Jaderson. Vamos ter jogadores que vão voltar mais... Primeiro está isso, primeiro, olear um pouquinho como terminaron o jogo, porque muitos terminaron com Caimbra, esse jogo tanto de nosso time como o de eles, e preparar esse jogo, porque tudo o que perdemos aqui, termina sendo obrigatório recuperar fora. Então, já estamos devendo isso, já perdemos 4 pontos aqui, de local, e não pode acontecer mais, e temos que fazer o esforço de compensá-los com jogos de fora, e sabemos que vão ser jogos difíceis, mas acho que estamos em condições, porque o grupo o demuestra assim, hoje ficou, ficaram todos mal, por a situação de não ganhar, mas estão fortes. Gustavo, boa noite, Rodolfo, aqui do Grupo Liberal. Gustavo, a equipe entrou com o Ribamar, com o Pedro Vitor, e com o Kelvin teve as alterações no segundo tempo, para tentar aumentar essa questão da produtividade, ofensividade no setor de ataque, e a gente observa que esse é um grande calcanhar de Aquiles, da equipe azulina, e você já variou com todos os jogadores que você tem no ataque, e até já mudou de esquema, e repetiu o final do que a gente observou no jogo do Floresta, de novo com o Ítalo e Ribamar. Como é que está a cabeça do treinador, com tudo isso, e ainda esse problema se mantendo? Olha, é difícil, é difícil porque acho que estamos falando de falta de efetividade já muitos jogos atrás, já desde paração, de muitas situações erradas, de muitas situações desperdiciadas, claras, hoje foram mais claras ainda, tivemos, estou lembrando, três chutes perto da área, quatro cruzamentos, um penal, estamos errando muito, não podemos caprichar, e estamos treinando quase todos os dias, para não falar de todos os dias, em isso, estamos caprichando no treinamento, pero nos jogos, se nos faz dificultoso, dificultoso, então, minha cabeça está em uma situação de pensar, de pensar primeiro, achei que não foi o trabalho ruim de Kelvin e de Pedro Victor, nos falta definição, hoje trocamos muito, porque tivemos muita presença da área de Jaderson e Apsom também, que estavam obrigados a chegar, tiveram suas situações, mas nós estamos fazendo, e como você falou, bem, já praticamente todos jogaram, todos jogaram, e agora é dar confiança, e talvez seguir dando sequência, porque hoje foi a primeira vez que praticamente mantivemos um esquema, os mesmos jogadores trocamos para Vani, porque estava suspenso, e a outra troca foi Kelvin, que ingresou, que o jogo anterior fez bastante bem, então, é insistir, é tentar, é treinar, não temos outra que seguir tentando, é o que há, é o que temos, e temos que seguir acreditando. É uma outra questão, a respeito dos tempos do Clube do Remo, no primeiro jogo contra o Volta Redonda, não teve um primeiro tempo bom, e um segundo tempo para ganhar da equipe do Rio de Janeiro, e hoje o Clube do Remo fez, na minha visão, o melhor primeiro tempo dele na competição, e o segundo tempo não foi, não foi legal, como é que você consegue, o que está faltando para o Clube do Remo, conseguir manter essa unidade, conseguir jogar o primeiro e o segundo tempo, de uma forma ok? Você sabe que o primeiro que estou pensando, assim rapidamente, é que as coisas trocariam se conseguimos fazer o primeiro gol, aqui contra a Volta, tivemos que ir de atrás, os demais jogos sempre fomos de atrás e não conseguimos, o último jogo que ganamos aqui, conseguimos um gol ao último minuto, e nunca estamos tendo essa tranquilidade, que é baseada no resultado, antecipado de fazer um gol e manter o jogo em nosso lado, com mais tranquilidade, sem estar apresurando momentos, sem estar apresurando, ou seja, estar em uma posição onde temos que fazer, e fazer, e fazer, e às vezes, de querer tanto fazer, deixamos de pensar e deixamos de jogar. Então, acho que hoje, em sua avaliação, me parece correta, primeiro tempo foi muito bem, foi para fazer três, segundo tempo, não lembro uma situação clara de gol, por menos, e foram tempos diferentes, e aí há muitas coisas, pode ser as trocas, pode ser o cambio de esquema, pode ser o cansancio, pode ser muitas coisas, e a parte mental que está jogando, já há muito tempo, está muito presente aqui no clube, então, essa parte são, especialmente a parte mental, é muito pesada de sobrellevar, mas temos que sair disso, repito, hoje tivemos a oportunidade de ganhar, e fico chateado, porque não aprovechamos, cada situação que tivemos, era para fazer gol, e não aprovechamos, então, você fica em uma intermediária, de tratar de entender os momentos, e os tempos, e os jogadores que têm que ingressar também, em cada jogo. Gustavo, boa noite, Júnior Cunha da TV Cultura, o que falar para o torcedor, depois desse resultado, Remo, que agora em cinco jogos, tem três vitórias, uma vitória, e um empate, o que falar para esse torcedor, que veio e no final do jogo, saiu mais uma vez, na bronca aqui do Bahia, não? Sim, todos saímos de uma bronca, mas, há muita vergonha aqui, Nosa, porque, nós, não nos preparamos para, para decepcionar ao rival, nos preparamos para ganhar, somos os primeiros interessados, em ganhar os jogos, e em demonstrar em cada jogo, que, que tem um elenco que vai brigar até o final, por, por seus objetivos, então, é difícil, porque é, o torcedor de Remo, em minha vida, futbolística, tanto como jogador, como, como treinador, para mim é, encontrei o mais pasional possível, o torcedor de Remo é, é muito coração, é muito torcedor, se fala, e claro que vai ficar chateado, claro que vai ficar mal, por que? Porque espera, ter um ano diferente, do que teve o ano anterior, e todos anhelamos isso, o único que podemos fazer, é prometer entregar, todo o que é dia a dia, é o que se está fazendo aqui, lastimosamente, estamos decepcionando, esa é a palavra, é que falar de frente, estamos decepcionando, porque não ganamos, perdimos jogos, que não deveríamos haver perdido, hubo jogos que não entregamos, que para mim é, mais vergonha ainda, que não entregamos o que teníamos que entregar, e há jogos que não aproveitamos, quando temos que aproveitar, estamos ficando, bebendo e bastante, eles ficam com bronca, todos ficam com bronca, justificadamente, entendemos a eles, e é difícil salir do campo, dessa maneira, porque aí, ou aqui, ou uno sale muito bem, exaltado, ou muito mal, por a situação, do resultado, e por a situação, de decepcionar, a nossos torcedores. Boa noite Gustavo, boa noite. A pergunta que eu vou te fazer, ela é muito específica, muito se fala, sobre o Ribamar, e tudo mais, e assim, hoje mais uma vez, por dois lances perdidos, do Ribamar, lógico que ele não é, o único responsável, mas como você mesmo falou, poderíamos ter virado, a partida, um intervalo, com pelo menos, dois ou três a zero, em relação a Tombense, isso muito tranquilamente, porque o Remo foi melhor, do que a Tombense, no primeiro tempo, teve as melhores oportunidades, e aí no segundo tempo, a Tombense acabou igualando, um pouco mais a partida. A pergunta que não quer calar, a gente já falou, sobre o Ribamar, já foi dito aqui, inclusive, que o Ribamar, tem uma importância, tática, muitas vezes, que é interessante, para o que vocês analisam, durante a partida, mas na condição, de atacante, ele não pode ser, ser somente tático, não pode ter só, essa questão tática, ele precisa fazer os gols, então, por que a insistência, com o Ribamar, será que o Canu, e o outro, o Matheus Lucas, o outro atacante, eles não entram, eles não conseguem encaixar, nesse esquema, que você coloca para o jogo? Primeiramente, não sou um treinador, que regala, muitas oportunidades, a quem não merece, sempre é honro, o treinamento, o esforço de cada jogador, na semana, tática, o Ribamar, você já falou tudo de ele, uma cara muito difícil, só que, você também tem razão, na condição e na posição que está ele, precisa ter, o ideal de a condição, que é de centroavante, de fazer e de caprichar essa última bola, e estamos insistindo somente por o fato de que precisamos também que os demais demuestren, já jogaram todos, você sabe que, Ashken, Guti é o único que não jogou comigo, Guti, um menino, depois estão jogando todos, e as funções que ele tem dentro do campo, se ele, 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 ele vai estar aqui, por a condição que ele tem, mas também, temos que entender que Ítalo, só acima, é difícil, Ítalo vem em um processo de entrar mais tempo, hoje entrou já, quase no início do segundo tempo, e precisamos de, de abrir espacios para ele, também que ele gosta mais de ser segundo atacante que primeiro, mas, quando não acontece, as coisas não há muito justificativo que pode ser certo, então, é avaliar, seguir avaliando, e talvez, encontrar outra forma, outra estrutura, que nos dê essa condição, se é com ele, ou com outros jogadores, para conseguir ganhar os jogos, eu estou culpando diretamente a não aproveitar as situações de gol, para ter ganado esse jogo, então, ojalá tenha respondido a sua pergunta, sei que é, é o que acontece, é o que passa, e aí é o que falei, a parte pessoal, de uma pessoa, e a parte profissional, você, não basta com ser boa pessoa, não basta com ser, um bom atleta, também tem que, servir para o que, um está aqui, que é o futebol, Pois é, além dessa, dessa situação, do Ribamar, a gente ainda tem, alguns jogadores, que claramente, não conseguem, ou entrar jogando, ou então, não conseguem, ter uma sequência, Matheus Anjos, é um jogador, que não consegue ter sequência, o Pedro Vitor, por exemplo, ainda não tem, na minha opinião, pelo menos, condições de entrar, na partida, acho que ele entra melhor, quando ele já, entra no segundo tempo, pegando um time adversário, um pouco mais cansado, até pela característica, de jogo dele, que não é de profundidade, e sim, de buscar um passe, no meio de campo, enfim, encontrar um companheiro, melhor colocado, ou partir para o chute, de fora da área, o Remo, tem vários jogadores, nessa condição, hoje, de não conseguirem, nem ter, uma sequência, de jogo, isso aí, é uma condição, física, ou é uma condição, do atleta, qual é a avaliação, que é feita, em relação a isso, porque, você já teve que mudar, muitas e muitas vezes, a equipe, já tentou com vários, e vários jogadores, e parece que, o mesmo problema, continua, o mesmo problema, perdura, que é, o time não conseguir, fazer os gols, o que fazer, nesse momento? primeiro, manter a tranquilidade, se, o caso de, sabemos que temos um meia, importante aí, como Mateus, ele está machucado, essa semana, não treinou com nós, está difícil, Ronald, treinou três dias, há outros, outros que não estão pegando essa, essa, essa sequência, por, por falta, mais na semana, fizemos dois ou três vezes, colectivo, com eles, para apresurar, o melhorar seu momento físico, provei já com Marco, o jogo anterior, Marco e Pedro Víctor, ingresou melhor Kelvin, hoje foi bem Kelvin, decidimos por Pedro, por uma característica, de personalidade também, que ele agrega ao grupo, que é um cara que vai para frente, que quer, que, seu momento, lastimosamente, ou não lastimosamente, perdão, Marco Antonio não treinou três dias, porque teve o nascimento de seu filho também, então, as decisões sempre são tomadas, de acordo com o que nos encontramos melhor, nesse momento, e não há outra que trabalhar, hoje, acudimos a Felipinho, que Felipinho tem uma condição importante, acho que, de os extremos, é o que melhor finaliza, teve uma, para finalizar, lastimosamente foi a cima, que é o que estamos buscando, estamos buscando gol, estamos buscando gol, essa é a verdade, estamos buscando, hoje, modificamos nosso esquema, foi um, um 4-5-1, 4-3-3, há jogadores que, que trabalharam bastante bem, como Curuá, por exemplo, hoje foi muito tático, trabalhou bastante bem, tivemos a oportunidade, e não aproveitamos, então, seguir buscando, não podemos fazer muito, esperando, contratar, esperando contratar, reforços, como nós falamos, reforços que nos ajudem, nessa condição, que hoje, lastimosamente, estamos muito ruins, e não podemos conseguir, a diferença para ganhar, os jogos. Muito obrigado a todos, que acompanharam a coletiva, e até a próxima. Obrigado.